Chegando no Observatório Gibraltar. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Eu só vou para ganhar! Hehe, tem alguma coisa no seu vestido? Não, não há. Os adversários atacarão em 30 segundos. Todos os sistemas operacionais! DIVA pronta para o combate! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. De qualquer forma, não os navegue. Susana, morreria. 21, 15, 19, 18? I foi o permônimo de ser deapan? Até o falá. 5, 17, 19, 22 Segue o ônimo de também! Fique o seu o morro com pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Descarte-me! Muito bem executado. Pode promessar, Ludo! Descarte-me! Calma que a dor faz! Basta isso, vai! A luta ainda não terminou! Hum! Darvul, malha! Abre de defesa ativada! Abre de defesa ativada! Cheia de força! Faltam 60 segundos. Armadora! Abre de defesa! Pronto mais! Espere! Sentir! Abre de defesa! Abre de defesa! Tenho tirado! Abre de defesa! Solta os tempos tecenos! Abre de defesa! E a gripe da perda! Vamos pegar! A noite vai funcionar! Onde vai ser? Vamos avançar, Obis! Quem quer armadura? O solto vai esquentar! Estou atrasado! Solta um sol, bem? Solta um sol aqui! Epa! Eles têm certo estresse! Concluída. Viguação 0 a 0. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Eu jogo para ganhar. É difícil ficar sentado aqui, enquanto eu sei que tem coisas por aí precisando ser explodidas. Nunca achei que poderia chegar novamente. O ataque começa em 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. A crise de defesa ativada. Volte a cá. Estou responsável. Vamos seguir em frente. O que é isso? 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 O que é isso?